O posto aonde o veículo foi identificado, só que me parece que ele desconfiou dessa ação e saiu de deslocamento. E nós seguimos esse veículo até um determinado momento em que essa abordagem foi realizada. A abordagem foi realizada pela Policídio, por mim, pelo Peixoto e pela Policídio de Mato Grosso, na qual nós cercamos os veículos e realizamos todas as diligências com o intuito de prendê-lo e resgatar a criança sem nenhuma possibilidade de causar qualquer coisa em relação à sua integridade física. Bom, no momento que a Polícia Civil de Mato Grosso chegou, nós abordamos o veículo, nós conversamos com o pai que estava na direção do caminhão, prontamente ele nos atendeu e desceu do caminhão. Logo depois, o Alexandre Peixoto, o inspetor responsável por essa diligência, entrou no caminhão e identificou a criança. Ele foi preso e conduzido até a delegacia de Mato Grosso, de Alantino, no qual foi lavrado o R.O. de cumprimento de mandato de prisão e a busca e a apreensão da criança. E, no período da noite, quando a mãe chegou, foi entregue. Doutor, o indepoimento desse homem, qual é a diferença? O que ele disse, no motivo desse rápido, desse rápido, a finalidade disso, ele esperava o quê? O que foi o impulso dele não devolver a criança? Bom, existem duas questões. Primeiro momento, eu acho que o Jordano pode afirmar, pode expor um pouco mais de clareza em relação à investigação, porque, nas investigações, a gente conseguiu, mais ou menos, ter uma noção da motivação, o que realmente fez com que ele realizasse essa conduta. E, no momento da prisão, ele acabou revelando algumas informações. Então, primeiro, voltei para o Jordano. No bonde do inquérito, com acesso ao processo de família, em que houve a determinação que ele não teria a guarda compartilhada do menor com a mãe, eu consegui identificar que, desde o ano de 2019, ele tinha umas condutas, uma reiteração nessa conduta, de, nos dias de visitação que ele tinha com o menor, ele pegar a criança e não restituir, de não devolver a criança no dia marcado. Então, a mãe relatou, por algumas vezes, dentro desse processo de família, esse comportamento dele. Mas, ao fim, ele sempre devolvia, depois de muito esforço. A mãe insistia, por telefone, demonstrava sentimento. Então, ele praticava essas condutas subjetivamente. A gente não consegue entender qual era a motivação, se ele tinha o intuito de produzir algum sentimento negativo, ou uma violência psicológica contra ela, mas, ao fim, termina que a mãe da criança sofria em relação a essas posturas. E, nesse dia que ele pegou a criança, foi no dia 26 de dezembro, logo depois do Natal. Ele disse que ia só passar o réveillon com o menor, e no dia 1º ele ia devolver a criança. Só que, no próprio dia 26, 27, ele já estava com uma viagem marcada para sair do estado do Rio de Janeiro. Então, ele já pegou a criança com o intuito de retirar a criança, não só de campos, mas do estado do Rio de Janeiro. Tá ligado. Logo no início da não devolução, ele não dizia que estava fora do estado. Simplesmente dizia, não, eu vou devolver, só fica mais um pouco. E, aos poucos, ele foi dando a entender de que ele não estaria mais na cidade. Foi o momento que houve a decretação da busca e apreensão da criança, e que o oficial de justiça constatou que ele não estava mais na sua casa, no seu endereço. Ele já foi transferido? Ainda não, ainda não. Existe um processo de transferência que passa pela polícia penal, uma série de trâmites. Nós até tentamos agilizar isso já no estado de Mato Grosso e em Londônia, mas ainda faltavam algumas pendências. Então, provavelmente, essa transferência ocorrerá, esse translado ocorrerá a cargo da polícia penal. Vocês podem falar de qual bairro o pai e a mãe eram? Quanto tempo foram casados? Se separaram recente? Como que foi isso? Tinha um histórico também. É, tinha um histórico. Saber que ela tinha vida protetiva. Sim, já tinha um registro de ocorrência, perfeccionada, sede policial, relativo a problemas da guarda, com menores problemas entre eles. Não tinha um histórico de violência doméstica e familiar dele contra ela, não. Só os problemas familiares mesmo em relação ao compartilhamento da guarda da criança. Com o término do relacionamento, ficou determinado que ela teria a guarda unilateral e ele teria somente o direito de visitação da criança. Qual o bairro que ela morava, ele morava, a profissão deles? Ele, a profissão dele é caminhoneiro. Já é caminhoneiro há alguns anos. Em relação ao bairro, acho que é uma informação um pouco sensível. A gente tem uma questão até de evitar a revitimização dessa criança e da própria diretora. Quanto tempo eles eram casados? A gente tinha um relacionamento que variava, era uma homoestável, que variava no momento que estavam juntos, no momento que estavam separados. Em quais condições a criança estava? Quando localizado, isso. Ela estava, no momento, no interior de uma colega do caminhão, por si só, num local inadequado, para que você transfira, para que você conviva com uma criança. Mas o estado físico dela estava em bom estado. Ela passou por uma avaliação do conselho tutelar, no primeiro momento em que ocorreu a busca apreensão. Então, não foi constatado nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de mostrato. O conselho tutelar falou alguma coisa, se essa criança espernava que queria voltar para a mãe, como que era isso? Não, o senhor tutelar não mencionou tal fato. Ele teve algum tipo de apresentado de ferimento, de inscrição, alguma coisa? Não, apenas o local, apenas o local por si só, inadequado, se trata de uma criança de 3 anos e 10 meses, sendo transportadora de meses em uma boleia de caminhão, que não é o local adequado também, porque existe uma série de riscos, em razão da própria carga que ele fazia esse transporte, mas o estado físico da criança não tinha nenhuma situação. Ele estava auxiliando o pai com um presunto novo, né? Não, não sei o nome. Presentei. Não, não tem nenhum nome. Parece que você pode obrigar a criança. Não, não é o caso. É importante prezar que, por mais que a criança estivesse na companhia do pai, sendo ele o genitor, ele não possuía mais sequer poder familiar sobre a criança. E o fato de ele retirar essa criança do convívio da família, dos laços familiares da mãe, dos avós, tios, eventuais primos, ele não estava frequentando durante esses quase 90 dias que ele estava fora do estado de uma criança, ele não frequentava nenhuma instituição de ensino, creche, convivência com colegas. Ele estava com a sua liberdade restrita em diversos aspectos. Liberdade ampla no sentido de convivência familiar, convivência com a mãe, afetividade. Ele não tinha nenhum tipo de convivência com ninguém. Passava um dia na mulher do caminhão e, à noite, dormindo em dormitórios dessas fazendas onde ele prestava esse serviço. O senhor citou que tinha um boletim de convivência registrado antes, sabe qual o homem? Não, no momento não recuerdo. Mas foi antes? Não, não muito antigo, não. E vocês também não sabem dizer quanto tempo esse casal ficou junto? Não, não está se conhecendo. Se tiver um casado de mesmo, ou se só companheiros? Se ele já fosse um filho, não, mais velho, não. Sim. Quais anos? Seis anos? Ele, né? Ele, não casal. Não casal. Não casal. Então, são duas crianças. Exatamente. São duas crianças. Uma criança e uma adolescente. Uma criança e uma adolescente. mesmo que eu soube que ele buscou a criança sendo que não era violão, né? Com uma circunstância judicial. Tinha isso estabelecido em algum momento? É, o regime de guarda, o regime legal de guarda atualmente, ele é o da guarda compartilhada. Então, um casal, casado ou companheiros, quando se separam, rompe aquele vínculo familiar, em regra, ambos possuem a guarda compartilhada, dividindo todas as responsabilidades, as obrigações, direitos e legais em relação à criação do menor. Quando a guarda é determinada como unilateral, isso significa dizer que o juízo de família não entende ou por renúncia de um dos responsáveis que não quer ter a guarda da criança, ou o juízo entende que ele não possui capacidade ou a possibilidade de exercer aquela guarda e determina somente o direito de visitação. O direito de visitação não restringe a possibilidade de você ter convívio com a criança. Se pegar a congeladora, por exemplo, passar, e geralmente assim funciona. Pega, passa um fim de semana, dois, três dias, tem as datas pré-determinadas, mas ele não tem a guarda que seria a exclusividade da criação desse menor, tendo o direito de visitação. Tinha só o direito de visitação. Só o direito de visitação, que posteriormente foi suspenso pelos juízos de família também, não tendo mais nem poder familiar sobre a criança. E o adolescente de quantos anos? Dois e três dias.